Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Banja Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. O nosso convidado é prefeito do município de Silves, interior do Amazonas, prefeito Paulino Grana, a quem eu agradeço a presença e desejo as boas-vindas. Obrigado por estar com a gente aqui na Banja de hoje, prefeito. Obrigado, agradeço a rede Banja Amazonas pela oportunidade de estar aqui, agradeço a você, Neto, Eduardo, pelo convite também de estar aqui fazendo parte desse programa e levar até os espectadores o que nós temos no município de Silves, as boas ações que a gente tem feito durante o início de mandato. Prefeito, a gente sempre começa situando quem está em casa e quem é que a gente vai conversar aqui nessa noite. Pedi para o senhor se apresentar, falar um pouco da sua história profissional, sua ligação com o município de Silves. Eu sou nascido e criado em Silves, fiz todo o meu ensino médio em Silves, apenas o curso superior que eu fiz fora, sou professor, leciono há mais de 25 anos na rede estadual, fiz uma boa relação junto à classe estudantil, junto aos meus colegas, fui gestor da escola Castelo Branco, que é a maior escola do município de Silves, depois fui vereador, entrei na política e fui vereador, passei a ser vice-prefeito, fiquei oito anos fora da política e retornei em 2020 como candidato a prefeito, formei um grupo independente na política local e conseguimos chegar ao mandato de prefeito, com o apoio da população, a população esperançosa em novos projetos, em nova forma de governar. Minha origem é da agricultura, sou filho de pequenos produtores rurais de Silves, mas que me deram a oportunidade de estudar e poder contribuir com a nossa cidade. Por que o professor resolveu ir para a política, resolveu ser prefeito de uma cidade como Silves? Olha, sempre corre na veia, né, aquelas ideias, né, de melhoria para a população, né, eu sei que como professor a gente pode fazer muita coisa, porque a educação, afinal de contas, é a formação do cidadão, né, e eu que trabalho com jovens, né, a gente consegue, dentro de uma sala de aula, fazer muita coisa, né, não só ensinar a matéria, é propriamente dita, mas falar da vida, falar de projetos, falar de economia, falar da nossa cidade, né, no entanto, é na política que a gente, através da política, a gente consegue colocar em prática muito desses projetos, desses pensamentos, né, coisa que como professor, muitas vezes, fica restringido apenas à sala de aula, né, e como político não, a gente pode colocar em prática outras ações, outros projetos que vêm beneficiar a população, né, então, devido a esse olhar, né, eu me lembro que eu tive uma colega, há tanto tempo atrás, que eu falando de política em sala de aula, ela disse, um dia tu vai ser prefeito de Silvio, né, e eu nem pensava nisso, na verdade, eu nunca planejei isso na minha vida, né, as coisas aconteceram naturalmente, mas é através da política que a gente consegue desenvolver ações importantes para o município, assim, de mais impacto, quero dizer, né, e foi por isso que a gente adentrou a política e estamos aí, eu espero deixar um legado muito bom para a nossa população. Perfeito, nos últimos dois anos, pelo menos, Silvio, isso começou a aparecer mais no noticiário, demonstrar mais a sua importância, né, como município aqui do estado do Amazonas, por conta do gás natural e da possibilidade de extração do gás que hoje já é realidade. O que que mudou de forma prática para quem mora em Silvio, para o morador de Silvio, desde que começou a exploração do gás por lá? Bom, o que mudou realmente foi uma injeção de recursos naquela região de Silvio e Itapirancas, né, mais geração de emprego para aquelas duas cidades, principalmente, para o município de Silvio tem arrecadado da exploração, da exploração, digo não, do empreendimento do gás, do azulão, que é o campo do azulão, né, recursos como o do ISS, né, agora recentemente já começou a entrar nas contas do município, o royalties, né, não é um valor alto, mas já ajuda bastante, tá, e a geração de empregos mesmo, né, cerca de 150 a 200 pessoas de Silvio trabalharam diretamente ali na obra, né, hotéis lotados com hóspedes vindos da obra, né, uma circulação muito grande de pessoas ali, restaurantes e tudo mais, tá, Então, isso foi um impacto positivo, lógico que isso também traz impactos negativos, né, sociais principalmente, mas na economia o município pode ter um impacto bem positivo, né, vejo que em 2020, por exemplo, o gestor antecessor, né, a prefeitura na gestão antecessora, ela teve uma arrecadação de mais de 4 milhões de ISS, né, Isso é uma coisa que impacta muito a receita do município, positivamente, né. O senhor citou os royalties que começaram a ser pagos, já está bem definido esse valor, essas fatias, o que pertence a Silvis, já está bem desenhado esse valor e bem aceito pela prefeitura? Não, não está bem desenhado porque o empreendimento está em fase de experiência ainda, né, A termoelétrica de, a usina de Roraima, que vai consumir o gás de Silvis, ainda teve um atraso, não está concluído, então, a exploração ainda não está... Não está escoando ainda o material. ...escoando regularmente, né, então, por causa de experiência, então, o valor que está sendo arrecadado, se tiver de royalties, ainda é um valor muito pequeno, né, não dá para a gente ter nenhuma base ainda. Mas deve aumentar, então, a partir desse movimento de saída, então, do... Sim, com certeza, são 120 carretas, né, que vão e irão transportar esse gás para Roraima, então, vai ser um volume bastante, bastante grande e que vai render bastante impostos possíveis. Em outubro do ano passado, o Bande, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, junto com o Instituto Acla, desenvolveu prêmios Cidades Excelentes em todo o Brasil, aqui no Amazonas, com a transmissão da Bande Amazonas. Silves, o município ficou em destaque, né, levou alguns prêmios em cidades em até 30 mil habitantes. Com educação, o senhor foi primeiro, também como transparência fiscal, gestão pública e mobilidade. O senhor falou em royalties, o senhor falou em investimento, que agora parece mais noticiário, agora talvez o governo do Amazonas tenha um carinho mais especial com o Silves. Como é hoje esse trato com a verba estadual, com a Assembleia Legislativa, em pedir recursos, e também com a Câmara de Vereadores para poder se trabalhar aí ao longo dos meses? Olha, o nosso relacionamento com o governo do Estado, um relacionamento de muito respeito, né, O governador, sempre que eu solicitei audiências com ele, sempre me atendeu de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa, né, e com a Assembleia eu também tenho bons contatos com deputados ali, deputado Maciel, deputado Salvo Viana, são parceiros nossos lá, que estão ajudando sempre o município de Silves, né, Mas eu conto muito com a bancada federal, né, os nossos deputados federais têm dado, assim, têm demonstrado um apreço muito grande por nós, pelo município de Silves, injetando recursos de eventos parlamentares, né. A Câmara Municipal, eu não posso dizer nada contrário da Câmara, porque eu tenho uma base muito forte na Câmara de Vereadores comprometidos com o município, e que tem ajudado muito a gente a enfrentar os desafios, né. A legislação nossa, os projetos nossos encaminhados para a Câmara têm sido aprovados em sua íntegra, né, então eu tenho a Câmara como uma grande parceira, né, uma grande parceira do povo de Silves, em captar recursos, ajudar a captação de recursos e na gestão dos próprios recursos, né, no sentido de fiscalização, né. E eu não posso aqui dizer que a gente tem tido essas dificuldades, né. Então, temos um acesso muito fácil aos nossos parlamentares estaduais e federais, principalmente. Prefeito, município de Silves é uma ilha ali no Rio Urubu, e como toda ilha tem algumas áreas de praia, né, algumas belezas naturais, que a gente só encontra naquela região, por ali, como é que o senhor vislumbra uma exploração do turismo para o município? Silves é premiado pela natureza, pelas suas belezas, né, que Deus nos deixou, né. Tem praias, lagos, rios, né, a própria ilha já é um atrativo, né, tem uma infraestrutura boa, né, para a visitação. No entanto, durante esses longos anos, 20 e poucos anos, nunca houve um projeto desenvolvido visando ao turismo, né. E a gente precisa criar essas condições para o turista visitar, ser bem recebido. Então, o Silves tem uma carência de alguns serviços, né, como uma rede de hotéis, né, lanches, restaurantes mesmo. E a gente tem trabalhado nisso no sentido de vencer esses desafios. Fiz um contrato ano passado com o Sebrae, né, o Sebrae vir para a Silves e começar a trabalhar isso junto com nossos pequenos empreendedores, né. Então, ano passado, por exemplo, o Sebrae passou mais de mês em Silves, trabalhando a partir de gêneros alimentícios, de manipulação de alimentos, né. Este ano, o Sebrae voltará para a Silves para trabalhar o empreendedorismo, né. E a nossa Secretaria de Meio Ambiente, a partir deste ano, vai começar projetos voltados para a preservação de lagos, recuperar lagos, né, que são, assim, referências para a pesca de tucunaré, né. Para a gente ter isso como um dos atrativos, né. Procurar coibir um pouco aquela pesca predatória, né, colocando na mente dos nossos ribeirinhos de que ele pode usufruir daquela riqueza de uma forma coordenada, de uma forma sustentável, né, sem estar explorando ou acabando aquela riqueza natural, né. E a gente atraindo os turistas para lá. Até porque é uma forma de geração de emprego, ensina-se a trabalhar, ensina-se um ofício e não, e o município não depende apenas da exploração da usina, não depende apenas da exploração da pesca e tudo mais, da degradação de uma forma geral, a grosso modo falando. Sim, um dos grandes desafios das prefeituras, né, especialmente de Silvio, é criar alternativas de renda para a população, né. As pessoas não podem viver unicamente dependendo de emprego de prefeitura. Na prefeitura nenhuma vai conseguir atender a toda essa demanda. Então, é necessário, é um desafio nosso e eu vou mostrar, até o final do nosso mandato, vou mostrar que é possível a gente criar alternativas de renda, seja no setor primário, seja do turismo, né, é possível fazer, e eu vou provar que é possível, né, incentivando essas novas iniciativas. No ano passado, por exemplo, a festa da Padroeira de Silvio foi a maior da história, né, Padroeira Nacional da Conceição, 8 de dezembro, foi a maior festa da história do município. E é nessas, a explorando essa espécie de turismo, turismo religioso, né, a gente consegue gerar renda, né, as pessoas, os hotéis ficam lotados, os taxistas, os mototaxistas conseguem ver, né, no seu dia a dia ali, né, que o movimento aumenta, né, a receita, a receita, a receita, a economia do município fica... E Itapiranga é um exemplo disso, né. Itapiranga é um exemplo disso. Então, através do turismo, a gente vai conseguir criar algumas alternativas de renda para a população, né, e essa população vai ver que não é somente em emprego de prefeitura que consegue, né, essa válvula de escape, né, para ter a sua renda, né. O senhor citou aí o setor primário, Silves tem um... muito Tucumã. E aí eu quero deixar aqui, antes de a gente ir para o intervalo, o senhor respondendo no segundo bloco, se o Tucumã de Silves é o melhor do Amazonas. O senhor responde logo após o intervalo, a gente faz um breve intervalo na entrevista coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, na tela da Banja Amazonas, recebendo o prefeito de Silves, Paulino Grama, na bancada aqui com o Eduardo Galvão. E eu finalizei o primeiro bloco provocando aqui o prefeito Paulino sobre o setor primário lá de Silves, que tem um Tucumã. E eu perguntei se é o melhor do Amazonas, prefeito, e aí? Sim, não é o melhor, mas é um dos melhores, né. E chega aqui em Manaus com muita qualidade, né, porque é um Tucumã que é extraído novo, chega aqui, novo, né, não é aquele Tucumã que chega para cá já amarelando, como a gente fala, né. Então, é um ótimo Tucumã, tem Silves, tem pessoas que extraem Tucumã de ótima qualidade, realmente, né. E posso garantir que isso não é o melhor, mas é um dos melhores, com certeza. E o senhor citou essa proximidade com a capital, né, para escoar o produto. Como é que está o deslocamento hoje entre Manaus e Silves, Itacoatiara e Silves, que também é um grande polo? É, a gente depende quase que exclusivamente da M010, né. E a M010 está num estado deplorável, né. Tem uns trechos ali que estão quase intransitáveis. Um trecho entre Rio Preto e Lindóia, é um trecho muito crítico, né. Para quem não conhece a estrada, eu não aconselho que vá, né. Mas é o nosso principal via de acesso para Manaus. Mesmo assim, os produtos que vêm lá, como o Tucumã, por exemplo, chegam aqui, novo, né, pronto para o consumo. Mas pode melhorar ainda, né. Pode melhorar. E tinha esperança de melhorar com a Eneva lá no local? Sim, o governo do estado começou a obra de reestruturação da estrada, né. Segundo o governo diz, é uma nova M, né. E a gente espera que isso realmente aconteça, porque vai trazer um grande benefício para Silves, Itapiranga, aquela região todinha de Itacoatiara, Curituba, né, no escomendo da produção, né, até na remoção de pacientes, enfim, no turismo, né. Pessoas que saem daqui de Manaus com uma estrada boa, três anos depois estão em Silves, né. Quer dizer, vai trazer muito benefício para nós. Demorou chegar esse benefício, demorou chegar esse incentivo, perfeito. Sobre, o senhor falou sobre internações, deslocamento de ambulatórios para outro. Como é que está hoje a situação da Covid no município? A vacinação das crianças começou nessa última semana. Como é que está a aceitação aí dos pais, inclusive, para levar essa criançada a tomar essa dose de esperança? Olha, Silves, graças a Deus tem sido um sucesso no combate à Covid, né. Este ano nós já tivemos quase 500 casos de Covid, né, essa cepa nova, ela é muito fácil de ser transmitida, né. Mas nós temos uma equipe muito boa, muito aguerrida mesmo. A equipe da saúde, comandada pela Ellen, que é a nossa secretária de saúde, e pelo Juscie, que é da FVS do município. É uma equipe muito boa, muito articulada e consegue envolver as outras pessoas, né, com os outros membros da equipe. Então, temos um PNI muito ativo, né, que conhece muito a nossa realidade. Porque a vacinação não é somente pegar as vacinas aqui em Manaus, né, que a gente faz isso semanalmente. Mas tem equipe para andar todo o nosso interior em tempo recorde, né. Para isso, o município investe bastante pesado. Nós investimos, ano passado, mais de 20% na educação. Nosso limite é 15, né. Nós investimos mais de 20% na educação. Então, é transporte, é gasolina, é alimentação para a equipe, certo? E a gente conseguiu bater esses recordes, né. Hoje, recebemos semana passada o primeiro lote da vacina. Essa semana, amanhã, a gente está recebendo mais um lote, né. Mas a equipe está de prontidão lá. Ninguém tem tido, assim, nenhum problema com relação à aceitação. As pessoas têm levado seus filhos para vacinar e têm publicado isso, né. Graças a Deus, não houve sequer nenhuma reação que seja em qualquer criança, né. Então, isso tem sido um ponto muito positivo do nosso governo, né, e da nossa equipe de saúde que tem enfrentado isso. Mas o senhor precisou intervir reforçando o decreto. Sim. Sobre aglomerações, festas, eventos. Com certeza. O que está rolando lá? Olha, em janeiro, nós íamos fazer a Universidade da Cidade, né. Mas quando chegou o final do ano, a gente observou os casos da síndrome gripal subindo muito, né. Então, por precaução, ninguém pode brincar com a vida das pessoas. Nós tivemos a segunda onda que foi muito dolorosa para todos nós. Inclusive, eu perdi minha esposa, né, na segunda onda. E eu chamei a equipe e disse, olha, é melhor a gente se precaver, né, suspender esses eventos, né, de aglomerações. E mobilizamos a equipe, a equipe começou a trabalhar de novo a conscientização das pessoas, proibir alguns eventos maiores e a gente conseguiu controlar, né. Essa semana, por exemplo, a gente notou algumas aglomerações na cidade, a gente já pediu para a equipe notificar esses comércios que estavam abertos, né. No caso, o decreto no dia 31, no último dia do mês de janeiro, houve um novo decreto, que é isso que o senhor está falando. Exato. Nosso decreto vai até dia 15 de fevereiro, né. Os casos já estão baixando de forma muito considerável, né. Abrimos um centro de triagem logo no início de janeiro, para desafogar o hospital e as UBSs, né. A gente conseguiu um atendimento muito mais rápido da população, fazendo teste rápido, né, diagnosticando os que davam positivo, a gente colocava isolamento, né. E a nossa população, graças a Deus, tem contribuído, né. A maioria é consciente. A maioria é consciente, né. E tem pessoas que cobram mesmo, né, cobram mesmo dos outros, né, que não se expõem, né. Então, a gente, o resultado está aí, né. A gente consegue um resultado bastante positivo. Hoje, graças a Deus, vamos fazer daqui a 45 dias, a gente está fazendo um ano sem nenhum óbito da Covid, né. E tem um paciente que está internado, mas não é estado grave, só por questão de observação, porque... Está no município. Está no município, é pessoa idosa, né, então a gente tem que estar ali em observação, né. Mas eu agradeço muito a nossa equipe da saúde, né, muito mesmo, porque vocês sabem que foram verdadeiros guerreiros nessa batalha, né. Houveram baixas, muitas baixas com os profissionais de saúde no município? É, cerca de dois, dois profissionais, né. E 22 pessoas faleceram durante toda a pandemia, desde 2020 até ano passado, né. Este ano, graças a Deus, não é uma perda, graças a Deus. Graças a Deus. Prefeito, e na educação, o senhor, por vir da educação, ser professor, tem uma cobrança maior em cima disso, né, pelo conhecimento de causa também, como é que é o seu trabalho com a educação do município? A educação, eu que sou professor, eu sou professor, meu vice-prefeito é professor, e o secretário de educação é um professor. professor, todos de si hoje, né, eu tenho dito para eles, né, eu disse, olha, esse é um desafio muito grande para nós, porque nós estamos tendo uma oportunidade de mostrar, né, o nosso valor. Isso aí, né, olha a educação com, com a seriedade que ela precisa ser encarada, né, mas a pandemia, ela veio trazer grandes prejuízos para a educação, né, de todo o Brasil, acho que de todo mundo, especialmente do Brasil, né, porque, quando 2020, se o interior de si hoje, por exemplo, não houve aula presencial, né, e eu digo para meus colegas, olha, até hoje eu não encontrei ainda um, nós não encontramos, ninguém encontrou um método de alfabetizar pelo celular, né, online, com aula remota, né, tem que ser presencial, né, então, isso é um, é algo que a gente vai perceber, né, nos próximos anos, né, a consequência que, que teremos com relação ao atraso, né, na educação, né, e ano passado nós estabelecemos uma meta, né, retornar às salas de aula, às aulas presenciais, antes disso, rodamos apostila, para essas apostilas chegarem até os alunos do interior, que não têm acesso à internet, eu digo, com o celular ninguém vai conseguir alcançar, mas com a apostila onde chega, e nossos professores chegavam em todas as casas no interior, nas mais longas cabeceiras dos rios, né, nossos professores chegavam lá, dando a apostila para os alunos, né, e voltando depois para pegar o material, tá, então, a partir deste ano, não, a gente espera que a educação consiga avançar o nosso, o nosso projeto, né, eu que sou professor de ensino médio, eu sei que um aluno que chega com deficiência de leitura e escrita e cálculo lá no ensino médio, fica muito difícil para a gente recuperar, né, por quê? Porque a base de tudo é alfabetização, né, então o nosso desafio é fazer uma alfabetização, né, a melhor possível, né, para isso eu falei com o nosso secretário desde o ano passado, hoje nós temos um novo secretário, mas eu disse, na alfabetização nós temos que escalar as nossas melhores professoras, porque elas estão trabalhando a base do aluno, né, e uma base bem construída, esse aluno vai ter condição de desenvolver seu aprendizado com mais facilidade, o professor vai ter menos problema com esse aluno, né, Então o nosso desafio é a alfabetização, né, são os primeiros anos de estudo, né, e isso a gente vai ver o resultado a médio e longo prazo, né, é algo que a gente vai plantar agora e colher o resultado logo depois, né, vai ser algo que a gente vai colher os frutos mais lá adiante, né, mas eu como professor, como professor e prefeito, eu estou dando e vou dar todas as condições para que os nossos profissionais, né, desenvolvam bem esse trabalho. E esses anos iniciais são de inteira responsabilidade das prefeituras, né, e como o senhor disse, precisa ter esse entendimento que tem que ser bem feito, essa construída, essa base educacional para que no futuro eles tenham menos dificuldades. O nosso tempo está chegando ao fim aqui na entrevista coletiva, prefeito, quero desde já agradecer o Eduardo Galvão pela participação, obrigado, boa noite para você, Eduardo. Obrigado, Neto, boa noite, obrigado, prefeito, boa noite. Prefeito, e também agradecer o senhor por ter disponibilizado o seu tempo, participado aqui com a gente na entrevista coletiva, quero que o senhor resuma aí um minuto nessa despedida, o que o senhor ainda vislumbra para Silves nesses anos que lhe restam de mandato. Bom, nós fizemos um plano de governo, uma campanha, né, voltado para quatro anos, né, e a gente dividiu isso em quatro etapas, né, a saúde é minha grande bandeira, né, a minha grande bandeira porque realmente com saúde a gente consegue correr atrás de outros projetos, melhoria de vida, né. Apesar de que eu venho da educação, eu sou educador, né, mas eu olho a saúde com um carinho muito especial, tá. Então daqui, por exemplo, daqui a três meses a gente está inaugurando em Silves uma pequena policlínica, né, onde vai ter um ginecologista, um urologista, um pediatra, um cardiologista, e assim outras especialidades que a gente possa atender lá em Silves, que a gente vai dar mais atenção à atenção primária, né, que é a atenção básica. Com isso a gente vai diminuir internações, né, a gente vai diminuir as locomoções de pacientes para Manaus, né. Só ano passado nós atendemos aqui em Manaus 355 pessoas com exames e consultas especializadas, né. A maioria das prefeituras tem até casas de apoio, né, para obrigar essas pessoas. Nós não conseguimos ter a casa de apoio ainda, mas chegaram lá. Mas nós atendemos praticamente uma pessoa por dia aqui em Manaus. Meio de janeiro agora nós atendemos 48. Tem duas assistentes sociais aqui, temos carro, né, temos um apoio aqui para ajudar. Então a saúde é uma bandeira nossa que a gente vai deixar num outro nível, com certeza, quando nós sairmos da prefeitura, né. Temos este ano 12 obras de impacto em Silves, na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, cultura. Que são obras diferentes, né, que o povo vai conseguir perceber que hoje vive um outro momento, né. E quero aqui aproveitar essa oportunidade, né, não só para agradecer a bande Amazonas, como você, Neto, Eduardo, pela oportunidade, e dizer ao povo de Silves que nosso compromisso de campanha continua de pé. Aquele meu programa de governo, que eu distribuí nas casas pedindo voto, né, aquela é a nossa cartilha, né. A gente vai correr atrás todo santo dia para que a gente possa realizar aquele plano de governo, né. Esse é o nosso compromisso com o povo de Silves, né. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando isso para todos. Obrigado, prefeito. Paulino Grana, prefeito de Silves, do Partido Republicanos, aqui na entrevista coletiva. Agradeço você também, que acompanhou a gente aqui até a essa hora, aqui na entrevista coletiva. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus